Ele é o incomparável do Pará Meteoro, meteoro Se em junho vai detonar Meteoro, meteoro Com a noite em Lua Arada Hoje eu vou te encontrar Ao som do meteoro Só quero te amar Ele nos contagia Com as melhores do Pará É um som de qualidade Que agora vai tocar Vai tocar Vai tocar Ele é o incomparável do Pará Meteoro, meteoro Se em junho vai detonar Meteoro, meteoro Com a noite em Lua Arada Com a noite em Lua Arada Hoje eu vou te encontrar Ao som do meteoro Só quero te amar Ele nos contagia Com a noite em Lua Arada Com as melhores do Pará Ele é o incomparável do Pará Ele é o incomparável do Pará Meteoro, meteoro Se em junho Se em junho vai detonar Meteoro, meteoro Com a noite em Lua Arada Com a noite em Lua Arada Com a noite em Lua Arada Hoje eu vou te encontrar Ao som do meteoro Só quero te amar Ele nos contagia Com as melhores do Pará É um som de qualidade É um som de qualidade Que agora vai tocar Vai tocar, vai tocar Meteoro, meteoro Meteoro, meteoro Meteoro, meteoro Meteoro, meteoro